Andando O mesmo Jesus que outrora, pregando e curando, viveu nos vales da antiga Judeia, como a luz de um sorrir de Deus. Levava eu um fardo pesado, mas ele estendeu minha mão, o fardo tirou de meus ombros, dando-me seu perdão. Bondoso e gentil foi seu gesto, o gesto de graça dos céus. Caia seus pés com grito, pois sentia a presença de Deus. Pois sentia a presença de Deus. Cercava-o um brilho intenso, de gozo minha alma se encheu. O chão refletia a glória, a luz do sorriso de Deus. O mesmo Jesus que outrora, pregando e curando, viveu nos vales da antiga Judeia. Como a luz de um sorrir de Deus. Senhor de na estrada achei-o, e ele sorriu para mim. Amém. 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 Amém.